E o Jornal da Rede Alespe agora conversa com Samuel Emílio, fundador da plataforma Engaja a Negritude, da Eduafio. Ele nos fala sobre as manifestações antirracistas pelo mundo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe, Samuel, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Samuel. Quem fala aqui é a Carolina. E Samuel, vamos começar já falando do racismo, que eu queria que você explicasse qual que é a diferença desse racismo que a gente está ouvindo falar bastante, que é o estrutural e também o individual. E, importante, como combatê-lo? Essa é uma dúvida muito relevante, porque a gente está vivendo uma confusão muito grande entre esses termos. As pessoas, até então, imaginavam que racismo era só quando você praticava alguma discriminação diretamente sobre outra pessoa. O que, na prática, é mais um racismo individual, uma injúria, uma injúria racial. que você pratica na rua, ou na sua empresa, ou alguma coisa do tipo. O racismo estrutural, que é o que a gente está tratando ultimamente, é importante ressaltar que ele não diz respeito a um indivíduo isolado, mas ao nosso coletivo. E, de tal proporção, que a única coisa que você precisa fazer para ser estruturalmente racista é não fazer nada. Porque a estrutura, ela já funciona dessa maneira, né? Desde o período da escravidão, depois que a gente libertou as pessoas negras formalmente, o Estado não criou uma forma de reincluir essas pessoas na economia. Não criou mecanismos para colocar essas pessoas dentro do mercado de trabalho, para devolver a educação para que eles foram retirados durante esse processo. Então, todas as nossas instituições, as estruturas brasileiras foram construídas sobre uma lógica onde a escravidão era normal. Mesmo depois da escravidão, as pessoas que continuaram construindo essas instituições continuavam com esse mesmo modelo mental. Então, as regras do jogo foram criadas por pessoas que não consideravam a nossa responsabilidade de ser antirracista depois de quase 400 anos de escravidão no país. E é por isso que, portanto, depois de 130 anos, 132 anos depois da abolição da escravidão, as nossas instituições e as nossas estruturas continuam mais ou menos com as mesmas regras do jogo, fazendo com que as pessoas negras tenham mais dificuldade no acesso à educação, no acesso ao trabalho, no acesso à saúde. E, simultaneamente, as pessoas não negras tenham mais facilidade, sejam que são beneficiadas por essa estrutura. Então, conseguem acessar mais fácil o mercado de trabalho, conseguem acessar mais fácil a educação e por aí vai. Agora, em relação às mortes que tivemos do George Floyd nos Estados Unidos, do menino Miguel Otávio aqui no Brasil, causou uma série de manifestações antirraciais nas ruas e muitas hashtags nas redes sociais. Sem dúvida nenhuma, foi uma comoção muito grande. Qual que é a importância dessas manifestações no contexto do combate ao racismo? Tem muita gente estranhando a proporção que essas manifestações tomaram. E eu confesso que eu estranharia se, diante de um linchamento público de uma pessoa negra, só porque ela é negra, as pessoas ficassem em casa, ficassem insensíveis, ficassem apáticas a tudo isso que está acontecendo. O fato de agora essas discriminações estarem sendo filmadas está fazendo com que as pessoas se conectem com isso. Antes, o racismo era, especialmente aqui no Brasil, ainda mais velado, debaixo do tapete. As pessoas não conseguiam perceber exatamente quando ele estava acontecendo. E aquele vídeo do George sendo enforcado é uma manifestação muito nítida desse racismo que gerou como consequência a morte daquele nosso irmão. E é importante a gente observar duas coisas nisso. Primeiro que essa é uma manifestação desse racismo através de uma instituição de segurança pública. O fato dos policiais, inclusive esse é o mesmo problema aqui do Brasil, os policiais não terem protocolos de abordagem muito bem definidos, faz com que fique na mão do policial especificamente a decisão de como ele vai tratar aquela pessoa que ele abordou. E essas manifestações que têm surgido, na minha visão, elas são de extrema relevância. Porque antes, os nossos jovens, especialmente as pessoas negras, elas continuavam, elas já eram assassinadas há muito tempo. Entretanto, essa dor e esse sofrimento, essa comoção só ficava no máximo até a família daquela pessoa, aquele bairro, as pessoas que a conheciam ali. Agora a gente está conseguindo sensibilizar uma nação inteira sobre o tema. E essas mortes não estão sendo em vão. As pessoas estão começando a se sensibilizar, estão começando a estudar mais sobre como elas podem ser antirracistas. Elas estão começando a refletir sobre qual é o papel delas nesse jogo. É importante a gente não ir para um lugar de culpa, mas ir para um lugar de responsabilização. A culpa, ela tende a fazer com que a gente vá para um lugar de inércia. E a responsabilização faz com que a gente assuma a responsabilidade e fala, bom, se esse é o país em que nós estamos, como é que a gente pode fazer para mudar? Quais são as ações concretas que a gente pode fazer? E essas manifestações são essas primeiras reações da sociedade. Espero eu que a gente consiga canalizar essa energia em ações ainda mais concretas, como começar a criar grupos de estudos, especialmente entre pessoas que são brancas para que elas estudem e aprendam sobre racismo. Que essas pessoas comecem a doar dinheiro para organizações sem fins lucrativos ou até mesmo empresas que trabalham com a causa antirracista, que investem a energia delas e o modelo de negócios delas em criar oportunidades para pessoas negras. A gente pode apoiar pessoas negras nas eleições, definitivamente do seu partido, de qual partido você acredita, que dentro da sua linha ideológica você consiga encontrar pessoas negras que você se identifique e apoie, mas que esse seja um movimento intencional. Se para o racismo se manifestar, ele não precisa de que você faça nada, você só precisa ficar parado, para você ir contra essa lógica, você precisa intencionalmente criar ações antirracistas. Então, esse é o convite que a gente está fazendo junto com essas manifestações, trazer consciência para essa prática do dia a dia. E, Samuel, você disse que o que choca as pessoas é ter esse contato agora com a tecnologia, com a internet, a gente consegue ver imagens dessas manifestações racistas das instituições, que você falou, bem falou. E também o crescimento, como você disse, dessas hashtags, desses movimentos aí na internet, e que isso não seja passageiro, que essa forma de manifestar não seja passageira, que não fique apenas na internet. Como você disse, há muitas formas de ajudar efetivamente a combater o racismo. E eu só queria te perguntar agora se você percebe que a gente está ficando mais ciente e o racismo está diminuindo, ou que a gente só vê o inverso, que ele está sendo mais escancarado, né? Exatamente, ele está sendo mais escancarado. Diminuindo ainda não deu tempo. Tenho esperança de que ele diminua. Até porque, senão, não estaria fazendo todas essas manifestações que estou fazendo. Mas uma das coisas que me dá esperança é que, no sábado, eu joguei um link no WhatsApp falando o seguinte. Gente, todo mundo que quiser receber conteúdos sobre racismo estrutural, clica nesse link aqui e me manda um oi. Que era o meu próprio número de telefone. E aí, durante 30 dias, essas pessoas iriam receber conteúdos que eram uma espécie de um diário antirracista. Esse é o nome que a gente deu. E eu fiz isso de uma maneira, inclusive, despretensiosa para ajudar amigos e amigas da minha rede mais próxima a aprenderem sobre o tema. Em 48 horas, 6 mil pessoas se cadastraram nesse link. E a gente já começou a enviar os conteúdos. Durante 30 dias, elas vão receber esses conteúdos. Eu não investi um real em divulgação desse projeto. Isso é um sinal de que, de maneira orgânica, as pessoas estão se interessando para passar por uma jornada que realmente transformem a vida delas e falam, poxa, eu quero, eu reconheço que, por inúmeras razões, até hoje, eu não me comportei de maneira antirracista, eu reconheço que isso é importante e, a partir daqui, eu quero passar para uma jornada que vai me transformando. Ninguém vai se transformar, vai passar a ser uma pessoa antirracista com um post no Facebook, ou com uma semana de manifestações no Facebook. Isso não vai dar certo. Você pode ir para a rua durante uma, duas vezes, mas, se você fizer só isso, pontualmente, dificilmente você vai realmente fazer com que a nossa estrutura comece a diminuir a desigualdade. Então, é importante que esse seja um trabalho mais estruturado, mais contínuo e que, de fato, seja um projeto de vida. O racismo, ele é algo que foi, especialmente aqui no Brasil, construído de uma maneira muito bem pensada durante mais de 400 anos. Não vai ser em uma, duas semanas que a gente vai virar o jogo. Se você realmente quer contribuir com essa causa, você precisa colocar isso dentro do seu projeto de vida e fazer com que, aos poucos, você reserve parte da sua renda mensal, anual, para fazer doações. Aos poucos, que você comece a pensar, poxa, dentro da minha empresa, será que eu posso pressionar o meu chefe ou pressionar o RH, ou se eu sou um diretor ou uma diretora, eu posso promover contratações de mais pessoas negras dentro da minha escola ou da escola que eu coloco o meu filho, se a escola for particular, eu consigo pressionar os outros pais para a gente exigir que a escola tenha mais bolsas de estudos? Será que dentro do meu plano de saúde eu consigo pressionar para que eles tenham tratamentos específicos para as pessoas negras? A gente demorou 92 anos entre a primeira pesquisa sobre anemia falciforme, que é uma anemia que atinge mais as pessoas negras, e a produção do primeiro medicamento. Esse é um tempo aqui no Brasil, esse é um tempo que é muito desonesto com essas pessoas. Quantas pessoas morreram no meio do caminho por conta disso e morrem até hoje porque não têm acesso à medicação necessária. Só no ano passado, quatro estados ficaram sem o medicamento necessário para cuidar e tratar da anemia falciforme. Então, a gente agora, nesse exato momento, não está cuidando das pessoas negras como poderia. Por isso que eu falo, não é um projeto de um dia, de um post no Instagram, não é um projeto de uma, duas semanas ou meia dúzia de manifestações. Se você quer realmente fazer transformação, vai ter que colocar isso no projeto de vida. Senão, é uma mera hipocrisia, vai acabar muito mais, esse post no Instagram, vai acabar muito mais beneficiando a você do que a sociedade. Agora, é importante, você acha que o Brasil, em relação aos outros lugares do mundo, onde a discriminação racial foi e é bastante intensa, como nos Estados Unidos, você acha que é diferente essa relação no Brasil? Como você vê a análise Brasil em relação ao resto do mundo? Uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, no período pós-escravidão, é que a elite brasileira da época conseguiu normalizar a escravidão como se fosse algo normal e não necessariamente fora da regra. E aí as pessoas começaram a divulgar uma narrativa de que, agora que as pessoas negras são livres, a gente vive dentro de uma democracia racial. Esse é o termo que é utilizado, o mito que foi criado, onde as pessoas tinham oportunidades iguais. E, depois de muitos anos promovendo essa teoria, quase uma teologia do embranquecimento, onde as pessoas começaram a aceitar, até mesmo as pessoas negras começaram a aceitar que era assim a vida e que elas realmente tinham oportunidades iguais. E, de tanto ouvir isso, muita gente começou a acreditar. E, aos poucos, o movimento negro mais resistente foi começando a falar para as pessoas, olha, não é bem assim, a gente precisa de ações afirmativas, a gente precisa de ações afirmativas no acesso ao ensino superior, foi assim que começaram a surgir as cotas. Para você ter uma ideia, até 1990, a isenção do vestibular não era comum no Brasil. Se as pessoas quisessem fazer vestibular na época, elas tinham que pagar. Poxa, as pessoas pretas não conseguiam ter dinheiro para pagar, então elas não conseguiam ingressar, não estou falando nem de cotas, estou falando de isenção no vestibular. Então, aos poucos, o movimento negro começou a dar pauta para isso, a dar visibilidade, as pessoas começaram a entender que a gente não estava muito bem na democracia, e esse momento agora que a gente está vivendo talvez seja um ponto de virada. Muita gente caiu a ficha e percebeu que a gente não estava nessa democracia, que estava fazendo com que essa harmonia artificial permanecesse aqui no Brasil. Então, a tendência agora é que as pessoas comecem a ficar com os sentimentos mais aflorados. É importante saber disso. E quanto mais a gente agir mais rápido, melhor, mais rápido a gente processa essas tensões que estão surgindo na população. Se a gente continuar com um governo que não considera esse racismo estrutural no Brasil, é possível que as manifestações aqui no Brasil também comecem a ficar mais violentas, tal qual nos Estados Unidos. É só uma questão de tempo. A diferença é que lá nos Estados Unidos o pessoal está gritando há muito mais tempo e se reconhecem enquanto negros, enquanto comunidade, há mais tempo. Aqui no Brasil a gente está se reconhecendo. E eu espero que a gente não precise, enquanto comunidade negra, ir para um lugar violento, tal qual nos Estados Unidos. Espero que a gente resolva esse problema aqui mais cedo. Perfeito. E Samuel, você tocou num ponto importante dessa questão das cotas, das isenções. E eu queria que você explicasse, então, para quem assiste a gente, né? Porque, na verdade, tudo isso não é um privilégio, e sim é uma reparação desse racismo estrutural que você explicou aqui para a gente, né? Tem um negócio relevante, que pouca gente sabe. Em 1881, foi aprovada uma lei aqui no Brasil, sete anos antes da escravidão, sete anos antes da abolição da escravidão, essa lei aprovada falou que as únicas pessoas que poderiam votar no Brasil eram as pessoas que não eram analfabetas e as que tinham renda superior a 200 da moeda da época lá, que eu não lembro qual era. Então, você fez um recorte educacional e um recorte de renda para participar das eleições. Quando isso acontece, e a escravidão é abolida, os processos políticos foram construídos sem a participação das pessoas negras. E aí foi nesse momento em que as nossas universidades começaram a serem construídas, que todos os nossos equipamentos de justiça, os tribunais, as delegacias e por aí vai, começaram a ser construídas, o nosso legislativo começou a ganhar força e por aí vai. Nesse processo, as pessoas negras não puderam participar. E aí, por que eu estou falando disso? Porque durante o período de escravidão também tinha outra lei que proibia os escravos de irem para a escola. Então, se no período pós-escravidão você cria uma universidade e fala, bom, essa universidade é pública, as melhores pessoas que tiverem as melhores notas no vestibular vão serem aprovadas, a gente não está considerando que nesse período as pessoas negras não... Anterior, as pessoas negras não podiam estudar. Então, como é que você coloca a mesma barra para todo mundo entrar, né? E aí, essa é a função da ação afirmativa como um todo. Não só as cotas. As cotas, elas são uma das ações afirmativas possíveis, né? Mas o ponto principal é entender o conceito de ação afirmativa, que é o que você pode fazer para fazer com que algum grupo populacional, algum grupo social que tenha menos privilégios consiga partir da mesma posição que o que tem mais privilégios. E aí, isso é um pouco o que as cotas fazem. Fala um pouco. Então, as pessoas negras, se elas foram mais prejudicadas, que elas concorram com pessoas negras. e as pessoas não negras concorram com as pessoas não negras dentro do vestibular. Mesmo assim, dentro também de um recorte social, porque esses dois problemas estão juntos, tanto de raça quanto de classe. E é importante separar, porque eles processam tensões sociais diferentes. E, reforçando, as cotas, elas são temporárias. Então, o meu sonho é que as cotas acabem também. Porque, nesse momento, a gente vai viver numa sociedade onde a gente conseguiu equalizar as dinâmicas de poder, as dinâmicas de acesso à educação, e não vai ser mais necessário fazer ações afirmativas para as pessoas negras. Esse seria o mundo ideal. E, até lá, a gente vai precisar fazer essas ações para acelerar esse processo de inclusão das pessoas. Inclusive, por enquanto, está dando errado. A desigualdade só está aumentando. Então, a gente tem que fazer isso de maneira cada vez maior e mais intensa. Muita gente não está respeitando a lei de cotas, por exemplo. Eu recebi, no último final de semana, várias denúncias de pessoas brancas que acessaram a lei de cotas para negros, para cursos de medicina, direito, engenharia, dentro da Universidade Federal do Maranhão e dentro da Universidade Federal Fluminense. Quando a gente olha para isso, a gente percebe essa é uma das razões pelas quais a desigualdade tem aumentado. Porque a corrupção que muita gente, que todo mundo, é contra, ninguém é a favor de corrupção, ela não está só nos políticos. Um aluno branco que ocupa a vaga de um aluno negro, ele também está sendo corrupto e ele deveria também ser responsabilizado por isso. Samuel, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe dessa terça-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Samuel. Tchau, tchau. Você acompanha